Eu estava esperando justamente você para começar o Aparecida Lojas e que bom que você chegou para me fazer companhia aqui nesse nosso programa mais do que especial, onde falamos sobre devoção, falamos sobre Nossa Senhora Aparecida e falamos sobre tantos e tantos objetos que também nós podemos ter em casa, podemos nos enfeitar e falar sobre esse amor com a rainha e padroeira do Brasil. Por isso, não vou nem perder mais tempo, viu? Já vou direto falar para vocês deste Terço Oficial em Terracota. Gente, ele é belíssimo esse Terço, toda vez que eu o vejo eu fico encantada, porque esse Terço é um Terço Oficial do Santuário Nacional e ele foi idealizado como símbolo de renovação do milagre, do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem um crucifixo na ponta de todo o Terço, não é mesmo? E esse crucifixo que tem neste Terço Oficial aqui do Santuário Nacional é este crucifixo aqui, inspirado na Cruz do Porto Itaguaçu, local que assinala ali a aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, quando você vier até aqui a Casa da Mãe Aparecida, quando você vier até o Santuário Nacional, aproveite para estender um pouquinho o seu passeio e ir até lá o Porto Itaguaçu, que é um local maravilhoso e você vai sentir ali como era naquela época da imagem encontrada, vai se sentir como se estivesse ali junto com os três pescadores, pescando e encontrando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E esta cruz está lá justamente no local onde a imagem, na direção do local onde a imagem foi encontrada. Ah, aliás, esse Terço, gente, as contas, deixa eu mostrar aqui para vocês, que as contas desse Terço aqui, está vendo as contas? Elas são banhadas à prata, olha que linda, está vendo? E também tem as contas de terra corta que nós estávamos falando para vocês. Simbolizam a pureza e humildade, lições eternas de Nossa Senhora Aparecida, tá? Inclusive, por falar em lições de Nossa Senhora Aparecida, está vendo o entremeio dele aqui, ó? O entremeio tem também a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Assim, por onde quer que você faça as suas orações, você sentirá aí a paz e a força espiritual de Nossa Senhora Aparecida. O Terço Oficial, gente, ele é vendido somente na Loja Oficial do Santuário Nacional. Só que você vai encontrar esse Terço tão lindo, Terço em barro, terra corta. A modelagem dele tem 49 centímetros. E eu faço questão de mostrar para vocês, não só o Terço, mas também essa caixinha em que ele vem. Por que eu faço questão? Porque às vezes você está pensando aí em montar o seu oratório e deixar um Terço exposto ali. E você pode também deixar esse Terço exposto juntamente com essa caixa que ele vem. Inclusive, nesta caixa tem aqui, ó, o Certificado de Autenticidade, como o Terço Oficial aqui do Santuário Nacional. É uma caixinha em MDF também, revestida aqui dentro, né? E quando você fecha a caixinha, tem aqui, ó, Terço Oficial Santuário Nacional de Aparecida e a imagem de Nossa Senhora Aparecida também. É bonito demais, né? É uma opção linda de presente. Tem gente aí também fazendo bodas de prata, por exemplo, né? Um casal fazendo bodas de prata. Lembre-se, né, que aqui essas contas são banhadas em prata, inclusive também o entremeio deste Terço. Por isso, você pode também presentear esta pessoa, este casal. Ou então, para você mesmo ter aí na sua casa este Terço belíssimo, né? O valor do Terço eu vou passar para vocês agora, tá bom? R$149,90. Ah, Bianca, mas parcela? Sim, nós parcelamos nas principais bandeiras de cartão de crédito, parcelamos em cinco vezes de R$29,98, tá bom? Então ligue para a gente, 12-310-400, acesse a 12.com.br loja ou o QR Code que está aí na sua tela e adquira já o seu Terço Oficial do Santuário Nacional. Obrigada por me fazer companhia mais uma vez. Até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho